A CIDADE NO BRASIL Então... Simão? Sim, achavas que eu estava morto. Não te faças desentendida, Madalena. Tu podes ser muita coisa, mas burra não és, que eu já te vi despachar Seixo da Ocusa em três minutos. Eu não sei do que está a falar. Quando eu tiver a certeza, Madalena, quando eu tiver a certeza que foste tu quem contratou o Narciso... Faz o quê? Mata-me? Pior, revela o teu nome de solteira. Não. Iara. Não eras capazes. Até logo, Madalena. Tchau, tchau.